Alquimista ali, suave, salve, você viu que o Richarlison já meteu os 5 gols nas Olimpíadas, talvez isso explique a razão de ele ter declarado a seguinte frase, gol igual mulher dos outros, eu meto mesmo, fala dele, ah cara, que, tá banindo o cara, tá banindo, falou nada disso, cara